Esse ano O chão vão ficar Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos sem parar Nosso quarto pelo chão Vão ficar Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louro em cada amanhecer Como todo dia nasce Acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Amém